Ai, tchau, que saudade. Isso aqui também bate? Isso, não é? Sem bater. Tchau, tchau, tchau. Ai, Camila não consegue a primeira fazer de tchau. Não consegue fazer nada, não consegue fazer assim. Tchau, Láudia, vá. Deco Maia, Deco Veja, chegou na minha casa agora cedo. É de Barroão. Ele? Eu sei que você vem ao Brasil. Meu telefone aqui é 99694040. Láudia, me liga. Eu tenho uma quantia. Ele está louco. Ele está louco, por que ele fez isso? Leva, por que ele fez isso? Leva, por que ele fez isso? Leva, desculpa. Namastê, Láudia. Namastê. Eu saí mais cedo do trabalho, podemos fazer as malas. Tchau, tchau. Tchau. Para ler durante a viagem, enquanto Maia dorme. Você disse que dorme, não é? Sei que é. Então, tem que. Marido, eu posso levar na minha bolsa? Maré. Eu levo livre na minha bolsa de mão. Não se preocupe. Vocês mulheres têm muitas coisas para carregar em suas bolsas de mão. Não se preocupe. Não se preocupe. Aré, Raja. Vocês vão ficar muito tempo no Brasil? No máximo uma semana. Fica. E vão ficar só no Rio de Janeiro? Eu pretendo levar Maia para conhecer São Paulo. Agora que Neirage não vai. Dizem que o Brasil é mesmo muito bonito. Maia? Sim, sogra? Maia? Aré. Maia, Aré. Venha ouvir o que Nayana tem a dizer no Ana Prazana do seu filho. Eu já estou indo, sogra. Marido. Vá. Eu tenho que pegar alguns papéis que eu não posso deixar trepar. Eu deixo depois. Maia, eu espero você. Maia, você não está costurada no seu marido, não é? É o Ana Prazana do seu filho. Por quê? Ah. Tchau. Sande. Namás, Mayana. Namás. Oh, Madera. Tá bom, Maia. Veja o que eu trouxe pro Ana Prazana do bebê. Aré. Ai, que delícia, né, na chocria. Lado, lado. Deco, deco, deco. Suniri e Maia, escute, tudo o que precisa ser feito no dia anterior à festa. Você e o pai da criança devem fazer jejum e homenagem à Lorda Leixa. Depois, os dois vão entrar no banheiro. Outra? Melhor. Mais uma. Que cara boa essa. Vamos comer alguma coisa? Boa pedida. É? Ótimo. Olha, a gente tá tão perto do condomínio, por que a gente não aproveita depois de comer, dá uma passadinha lá pra conhecer a casa, hein? Ai, você prometeu, meu prazo é até amanhã. Tá certo, seu prazo é até amanhã, tá bom. Quem será? Minha sobrinha. Quer ir pedindo mesa, já vou lá. Tá bom. Oi, minha querida. Como vai? Mike. Passagens compradas. Tudo em cima. Perfeito. Eu não vou me atrasar, hipóteses alguma. Tá bom, querida? Amanhã a gente se fala. Tchau, beijo.